Música Está começando mais uma agenda cultural da TV Alerja. Abrimos essa edição com o Breaking Olímpico Brasil, um encontro gratuito que vai reunir b-boys e b-girls neste sábado. O Breaking é uma atividade que o Uniarte e Esporte, pela primeira vez na história, está em uma edição das Olimpíadas. Olá pessoal, eu sou o Pedro na área, sou aqui o treinador do núcleo de treinamento aqui na Glória e estamos dando início a essa jornada de Breaking Social para capacitar, dar o melhor possível para todos os b-boys e as b-girls que vêm treinando aqui com a gente, com foco para que eles possam realmente se destacar no cenário estadual, nacional e, quem sabe, no internacional. Música Para celebrar este momento inédito, o projeto Breaking Social Brasil realiza o evento que pretende juntar a comunidade do Breaking para assistir a competição nas Olimpíadas e também oferecer aos participantes workshops, bate-papos e muito mais. O encontro acontece no dia 10 de agosto, a partir das 10 horas da manhã até às 8 horas da noite, no Centro de Movimento Débora Koukia, na Glória. Música Ao deixar de lado o aspecto religioso e desmistificar a figura de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, o espetáculo Em Nome da Mãe aborda a jornada íntima de uma jovem, pobre, não casada e grávida, tendo por isso sofrido os preconceitos de uma sociedade conservadora, patriarcal e machista. A história milenária, escrita por homens na Bíblia, na peça é contada por sua protagonista antes de se tornar a mãe do Filho de Deus. A peça fica em cartaz até o dia 29 de agosto, quartas e quintas, às 8 horas da noite. Quando nasce uma criança, a família deseja que ele se torne alguém, que ele se destaque. A peça Latitudes dos Cavalos celebra a marca de 50 apresentações e retorna aos palcos para uma nova temporada no Centro Cultural Justiça Federal. Dirigida por Gabriel Flores, que também atua ao lado de Danilo Maia, o espetáculo oferece uma profunda reflexão sobre o amor e os relacionamentos com diálogos intensos e performances marcantes. A peça aborda temas como masculinidade, trauma, amadurecimento, o impacto do passado e do futuro nas relações amorosas. Você pode conferir o espetáculo até o dia 31 de agosto, de quinta a sábado, sempre às 7 horas da noite. E neste sábado, o espetáculo infantil Azul se apresenta no teatro Fergian Sésio Macaé. A narrativa da peça é transmitida através dos olhos de Violeta, uma menina de 4 anos que está ansiosa pela chegada de seu irmãozinho azul. O que ela não imagina é que ele acabará ocupando um espaço inesperado na vida da família. Entre os ciúmes e a aceitação de um irmão tão diferente com o transtorno do espectro autista, Violeta descobre que é preciso aprender a lidar com o que a vida propõe para a solução natural dos conflitos. O espetáculo acontece no dia 10 de agosto, às 4 horas da tarde. Uma disputa acirrada em que apenas um participante sairá vitorioso e terá sua vida transformada. Esta é a premissa do espetáculo Um Só, que está em cartaz no estúdio Filmin em Botafogo. A ação acontece em um estúdio de cinema. A competição que vai mudar a vida deles é um teste para protagonizar um longa-metragem. Como em um jogo, a sala de espera se transforma em um ringue, onde a concorrência entre os personagens pode ser perversa, dolorosa e crucial, bem como se tornar uma janela para a empatia, o sentimento de pertencimento e o autoconhecimento. Um Só fica em cartaz até o dia 15 de setembro, sábados e domingos, às 7 horas da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Lerge, o canal do povo. Tchau, tchau.